E eu fui ficando, fui ficando, sofrendo pra caramba. Meu irmão, tinha jogo da Série B, sexta-feira à noite? Era eu que ia cobrir. Tinha treino numa roubada? Ah, tem treino num time pequeno? Era eu que ia cobrir. Pô, depois de entrevistado, o Robert jogava uns lixos pra você. Todos os lixos, todos. E eu ia superando, e eu ia superando. E ali meus amigos falando, Thiago, tu tem muito contato, sai, sai pra ganhar dinheiro, sai, sai. E eu na minha. Resiliência. Resiliência. Eu fui engolindo, engolindo. Aí eu fiz essa série que você falou. Eu fiz a pré-temporada com o time de futebol. Eu lembro também. Que eu tive a ideia. Que é Boa Vista? Boa Vista. Boa Vista. Pra eu mostrar a realidade dos jogadores de futebol. E era assim, você mostrava o futebol que não era tão glamouroso, porque os caras ganhavam um pouco. Não, e mostrava o esforço do jogador. Porque todo mundo acha que o jogador só tem a vida boa, mas e o esforço do jogador? O treino do jogador? Depois eu fiz o UFC com o José Aldo, entrei na porrada, fiquei com o olho roxo. Isso depois da geladeira. Depois da geladeira. Foi a minha volta por cima. Ali eu falei, eu vou dar a volta por cima. Por quê? Repercutiu muito. Todo mundo na rua. Caraca, irmão. Joel Santana te fez vomitar. Caramba, José Aldo te meteu uma porrada. Repercutiu muito. Ali eu fiquei famosinho. Ah, você era um jogador. Tipo, você treinava igual jogador? Igual jogadores. Passe, físico. Tudo, e isso eu vou fazer agora no meu canal. O primeiro episódio, irmão, segura. É a perda de peso de um lutador de MMA. Eu perdi 8 quilos em 5 dias. Deshidratei, desmaiei. E vou soltar isso no canal pilhado. Vou soltar. Mas voltando pra falar da Globo. Fiz essas duas séries. Explosão. Daqui a pouco a chefia me chama e fala, ó, a gente não vai continuar essa série, não. Por quê? Ah, porque a gente tá controlando orçamento. Irmão, o orçamento dessa série era ridículo. Não se gastava quase nada. Enquanto isso, tinha gente viajando pro exterior. O que que era? Mais uma vez, eles falaram, não, ele não vai se levantar. Ele não vai. Pisão de novo. É isso. Ele levantou, afoga ele de novo. Afoga ele. E acabaram com a minha série. Acabaram com a minha série. Eu caguei pra todos os outros chefes. Eu fui direto no Robertinho. Entrei na sala dele, ele já me recebeu e falou, você vai pedir pra sair, né? Eu falei, vou. Ele, então, valeu. Eu falei, valeu. Direto, sim. Isso 3 anos depois do vídeo ter vazado. Valeu. Eu falei, valeu. Calma aí, você aguentou. Eu aguentou na Globo 3 anos. 3 anos. O vídeo vazou em 2015. Eu saí no final de 2017. Você aguentou, tipo, essa... Eu aguentei muita porrada, irmão. Muita porrada. E é por isso que eu valorizo tanto a Erika. Que a minha ex virou minha melhor amiga e me deu força pra cacete, irmão. Pra cacete. Ela foi a única que, quando eu decidi, eu vou pro YouTube, ela falou, vai que você vai arrebentar. Nem meus pais. Meus pais falaram, calma. Meus pais também. Calma. Quando eu falei que eu vou trabalhar com internet... Rayan, pedi. Aí ele falou, valeu. Eu ia sair da sala. Ele é só isso. Aí, meu jeito de novo. Eu falei, pô, olha a tua marra. Eu vim pedir pra falar contigo. Tu me cumprimenta. Ele fala, irmão. O que você tem pra falar? Assim mesmo. Eu falei, ó, o que eu tenho pra falar é que eu sou grato pra caramba a você. Você é foda. Você me segurou quando ninguém queria me segurar. Eu vou ser grato a você pro resto da minha vida. Eu sei que você não precisa de mim pra nada. Mas eu vou ser grato a você pro resto da minha vida. Continua sendo grato a ele, né? Claro. Aí ele chega pra mim e fala que ele tem a marra dele também. Aí ele... Eu não quero discurso não, Asma. Aí quando ele falou, eu não quero discurso não, aí eu vi do meu jeito também. Eu falei, então foda, irmão. Tu mandou foda. Eu falei, então foda. Você é meu parceiro. Eu tô falando o que eu penso. Mas se você não quer discurso, ele... Pô, não é esse discurso. Eu falei, irmão, não dá mais pra eu ficar aqui. Não é mais ambiente pra mim. Você não percebe? Os caras queriam me derrubar a tudo que é custo. Eles não vão me deixar levantar. Aí ele falou, espera. Espera só mais um pouquinho. Espera seis meses pra ver se as coisas vão melhorar. Eu falei, tudo bem. Aí surgiu uma viagem pra eu ir pro Havaí. Porque o projeto era meu. Eu consegui tudo patrocinado. A Globo não ia pagar nada. Nem a produção. Nada, nada. Não ia pagar só o câmera. Nada. Foi uma série que eu já tava fazendo. Aí eu falei, eu tenho que ir pro Havaí. Aí essa chefia aqui ia me ferrar. De novo, eu falei, a gente não sabe se você vai, não. Porque esse teu período aqui tá muito instável. Aí eu falei, então vem aí se eu vou. Então vem aí se eu vou. Eu já sabia tudo. Aí eles, ó, você não vai. Porque a gente ainda não sabe se você vai continuar no vídeo ou não vai. A gente quer te transformar em produtor de novo. Ou seja, fizeram de tudo pra me fudir. Quando viram que não iam conseguir, tentaram me tirar do vídeo. Tipo assim, vamos tirar ele. Ele não vai conseguir mais aparecer. Vamos tirar ele. Irmão, eu tô te falando aqui tudo. Coisa que eu nunca falei. Eu já falei no meu vídeo lá. Mas eu tô te contando detalhes, assim, que eu nunca contei. Irmão, aí tudo bem. Vídeo. Aí, falei, agora eu não fico mais. Mas aí fui falar com os meus pais. Pariu, aquele vídeo da João É, em produtor. Que é um passo atrás, no cara. Porra, lógico. Meus pais, fica. Fica, você vai ser um produtor excelente. Você vai ser um produtor excelente. Os pais querem a nossa segurança. É isso. Agora, olha o destino, irmão. Tô eu e Eric em casa. Vendo o filme até o último homem. É um filme que um soldado promete ir pra guerra. Ele se alista na guerra. E ele promete que ele não vai encostar em arma nenhuma. Ele só vai salvar vidas. Ele não vai matar ninguém. E é o que acontece. Ele vai. E aí ele tá no campo de batalha. Bomba pra tudo que é lado. Tiro. Ele começa a resgatar soldado. Correr sem arma e resgatar soldado. E no meio do fogo cruzado. Numa hora. Cara, eu juro por Deus. Foi do nada, Ryan. Ele faz uma oração. Ele para. Ele, meu Deus. Eles não vão me fazer desistir. Eu sou forte. Cara, quando ele falou essa frase. Moleque, eu tô arrepiado. Juro. Quando ele falou essa frase. Você trocou uma luva. Eu parei o filme. Eles não vão me fazer desistir. Eu sou forte. Eu parei. Eu olhei pra Erika. Eu falei. Amanhã eu vou sair da Globo. Eu vou sair da Globo.